Olá arquiteto você já parou para pensar em como o tempo passa rápido um dia você estava cheio de sonhos recém formado e pronto para conquistar o mundo da arquitetura mas por algum motivo a vida tomou outros rumos projetos pessoais família outras oportunidades e quando percebeu anos se passaram agora talvez você se sinta um pouco perdido a arquitetura evoluiu novas tecnologias que já surgiram e aquele sentimento de estar enferrujado começa a pesar as ferramentas que antes eram familiares agora aparecem desconhecidas o AutoCAD atual não é mais o mesmo que você usava o ArchiCAD talvez você nem tenha tido a chance de conhecê-lo e o tal do BIM parece um mundo totalmente novo bom deixa eu me apresentar o meu nome é Luciana Paixão sou arquiteta e desde 2013 ajuda estudantes e profissionais de arquitetura a melhorar seu desempenho no aprendizado de projetos arquitetônicos e no uso de ferramentas digitais como AutoCAD BIM e outros programas sou criadora do livro best seller projetos de prefeituras que se tornou uma referência para profissionais que buscam aprovar seus projetos nos órgãos públicos por duas vezes fui vencedora do prêmio de influenciadores digitais na categoria arquitetura e urbanismo reconhecendo o meu trabalho em levar conhecimento de qualidade e acessível para toda a comunidade de arquitetura além disso fundei o portal Arquiteta que já impactou mais de 36 mil alunos no Brasil e no exterior com cursos práticos focados em capacitar e atualizar arquitetos designers de interiores e estudantes com uma abordagem prática e voltada para o mercado ajudo profissionais a dominar em todas as etapas do processo criativo e técnico desde o primeiro esboço até a aprovação de seus projetos bom você sente saudade da emoção de criar de ver suas ideias ganhando forma de transformar espaços impactar vidas lembra-se de quando o desenho arquitetônico era a extensão da sua criatividade a principal ferramenta para materializar conceitos mesmo que hoje você delegue essa tarefa outra pessoa sabe que é essencial compreender cada detalhe interpretar corretamente os projetos identificar o que precisa ser ajustado sem esse domínio como garantir que a visão original seja mantida a insegurança aparece será que ainda sou capaz será que consigo acompanhar as novas demandas do mercado como vou competir com profissionais mais jovens recém saídos da faculdade e atualizados com as últimas tendências e o mercado exige cada vez mais o domínio de ferramentas digitais avançadas o conhecimento em bim as criações de renderizações realistas os projetos alinhados as normas mais recentes da dnt a lista parece interminável e sem o domínio do desenho arquitetônico fica ainda mais desafiador garantir a qualidade e a precisão dos projetos e aí está você querendo voltar mas sem saber por onde começar o medo de enfrentar a rejeição de não ser relevante de não conseguir entregar o que o cliente ou entregador espera por outro lado você estudante de arquitetura cheio de energia e vontade de aprender mas a faculdade só vai abordar conteúdos essenciais do terceiro ano até lá são horas e horas de teoria enquanto você anseia por colocar a mão na massa por dominar o desenho arquitetônico que a base da profissão por criar projetos que impressionem seus professores e colegas você vê oportunidades passando estágios exigindo conhecimentos que ainda não adquiriu sente que poderia estar fazendo mais aprendendo mais mas não sabe exatamente como acelerar esse processo a frustração bate será que vou estar preparado quando as grandes oportunidades surgirem como posso me destacar em meio a tantos outros estudantes como evitar os erros comuns que tantos cometem ao iniciar na profissão especialmente na interpretação e execução do desenho arquitetônico bom mas e se eu te dissesse que há uma forma de superar todas essas barreiras que é possível atualizar-se sempre recapturar a confiança e a paixão pela arquitetura que você pode sim dominar o desenho arquitetônico entender profundamente cada etapa de um projeto mesmo que peça para alguém executar garantindo que cada detalhe esteja conforme o planejado imagine poder retomar sua carreira sentindo se seguro para encarar qualquer projeto visualize se impressionando clientes ou empregadores com propostas mudanças modernas alinhadas às tendências atuais pense em como seria antecipar conhecimentos que só veria daqui a dois anos na faculdade estando à frente e aproveitando oportunidades únicas você não precisa enfrentar esse desafio sozinho há um caminho uma solução criada especialmente para profissionais como você que desejam reencontrar seu lugar no mundo da arquitetura e para estudantes determinados a acelerar seu sucesso apresento a você uma oportunidade única de transformar sua relação com a arquitetura projeto arquitetônico do zero aprovação esta é uma formação completa que vai guiá-lo desde os primeiros passos até a aprovação dos seus projetos nos órgãos públicos nesta jornada você irá desenferrujar suas habilidades e dominar todas as etapas do projeto arquitetônico do esboço inicial à apresentação final aprender a interpretar e executar desenhos arquitetônicos com precisão garantindo que sua visão seja fielmente representada mesmo quando terceiros estiverem envolvidos na execução atualizar-se com as ferramentas digitais essenciais como AutoCAD Arquicad e compreender o poder do BIM tornando-se competitivo no mercado atual evitar rejeições e trabalhos alinhando seus projetos as normas ADNT e exigências legais economizando tempo e recursos melhorar sua comunicação visual criando apresentações que impressionam e encantam clientes professores ou empregadores aprender no seu ritmo com suporte dedicado evitando a sensação de estar sozinho aprendendo nessa jornada e o mais importante fazer parte de uma comunidade exclusiva de alunos e profissionais onde você poderá tirar todas as suas dúvidas não apenas sobre o curso mas também sobre o dia a dia do mercado de trabalho oportunidades de emprego e negócios conecte-se com pessoas que compartilham dos mesmos objetivos e desafios ampliando sua rede de contatos e trocando experiências valiosas a hora de dar o próximo passo deixar para trás a insegurança o medo ea dúvida reconectar-se com a paixão que te levou a arquitetura ou se você estudante antecipar-se e construir uma base sólida para uma carreira brilhante não deixe que o tempo ou circunstâncias definam seu futuro você tem o talento a vontade e agora a oportunidade junte-se a nós e faça parte de uma comunidade que apoiará a você em cada etapa dessa jornada lembre-se o desenho arquitetônico é a essência da nossa profissão dominar essa ferramenta é fundamental para garantir que suas ideias sejam executadas com precisão mesmo quando outros estão envolvidos na elaboração dos projetos não permita que a falta de familiaridade com as novas técnicas interpretações impeça você de alcançar seu potencial máximo clique no link abaixo e descubra como podemos caminhar juntos nessa nova etapa da sua carreira a arquitetura espera por você a decisão é sua invista em si mesmo e seu futuro e em sua paixão pela arquitetura deixe importante passo hoje estamos prontos para recebê-lo e apoiá-lo em cada conquista clique aqui para dar o próximo passo rumo ao seu sucesso